Beleza, perdemos 4 unidades de matadores aí, mas a gente matou praticamente todo mundo. Só vai fugir esse cara com um esqueleto, dois zumbis e esse exército aqui com dois esqueletos. Vamos ocupar. Agora chega de espalhar corrupção ali em cima. Olha, ela tem atributo próprio. Caçador de vampiros. Então esse é a tal chamada Mãe dos Vampiros. Vamos purificar todos os seus dependentes familiares. Corrupção mais 3 para benefício da facção controladora, então no caso a gente tem Imaculada mais 3 na província. Liderança mais 6 para voltar contra um dos vampiros. Pingente Depenador de Pombos. O usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras. Vida mais 3%, habilidade passiva Pingente Depenador de Pombos. Beleza. Infelizmente não dá para recrutar isso pelo global ponto de ser útil. Coloca aqui para bufar o dano da arma dos matadores agora e mais ataque corpo a corpo. Uma guarnição aqui. Uma ordem pública aqui. E a corrupção agora vai cair até zero. Então vai estabilizar nossa ordem pública. Perfeito. Pode nomear o matador? Pode, vai. Fica à vontade. Pode nomear o matador herói também. O feiro único aqui, ó. Que está no exército. Qualquer unidade do exército pode renomear, velho. Tá, eu vou passar o turno. Esses dois vão se matar na nossa cidade aqui. Provavelmente a gente vai ter que lutar, que senão vai morrer um gringo e o cara da forja. E provavelmente mais de um matador. Mas a reposição deles é bem rápida com aquele negócio. Tipo, dois turnos e você recupera o exército inteiro. A gente vai ter que matar eles, pular para o outro lado. E recrutar os matadores que a gente perdeu. Então volta e bate nos scavens que estão ali em cima. A Claudinha está de sacanagem, né, velho. Depois de uma batalha dessa que a gente matou 5 mil. Você manda Claudinho para o nome do feiro único. O cara praticamente carregou também com o bônus de remuner dele. Aí você está brincando com o cara aqui, né, velho. O cara é um nome bonito, velho. O nome é anão. O cara com título, foda. Depois dessa batalha, aquele feiro único tem que ganhar um título, velho. O título digno é do feito dele, velho. Dain Martela Morto. Aí, ó. Isso é melhor. Bem melhor que Claudinho, né, velho. O Grim, o menino forjador de ossos. Forjador de ossos? Ele não forja o osso, né, velho. Tá, eu vou ter que... Só terminar de matar essa galera aqui. Pera que eu já li esse bagaço aqui, gente. Subsídios a Khazid. Para ampliar o Império infidível, as guildas enviam subsídios para tornar viáveis os povoados novos ou velhos. Acho que vou acudar em Martela Morta aí, mano. Acho que encaixa mais com a temática. Mata a alma. Vou acudar em Martela Morta. Guardem as sugestões de nomes aí para próximos. Deixa eu ler agora antes de fazer a batalha, já, senão vou esquecer. A Coroa dos Matadores. Ele desloca um personagem para a seguinte província, Zufbar. Nuvens negras tomam conta da amaldiçoada província de Silvânia. Tal fenômeno não é visto desde que o conde Manfred von Karsten, o Senhor dos Vampiros daquele reino, conhecido como Unhas daquele filme, foi subjugado. Os relatos que chegam a Hungrim falam de velhos em mantos negros vagando pelos picos. Ele suspeita que a morte recuperou o controle da Silvânia, e que os intrusos são o prenúncio da proliferação dessa mácula para as regiões vizinhas. O rei matador precisará agir para proteger seu povo. E agir ele irá. É, se a gente resolver automáticos isso aqui, vai morrer todo mundo aqui no nosso exército. Então, é só começar a batalha, jogar umas pedras de catapulto, uns tiros e acabou. Vamos colocar... É, pode ficar aqui mesmo, que os reforzers vão vir da esquerda. Vou deixar só os matadores que estão com acima de 50% de vida, e os guerreiros anões aqui para proteger essa galera. Nem o Hungrim eu vou deixar aqui na frente, porque eu tenho medo do que possa acontecer com ele. Não adianta você usar cura, meu amigo. A cura só funciona para dano causado na batalha. É, Hungrim, você vai precisar de uma boa... Um bom barril de Bugman depois daquela batalha lá, velho. Para comemorar, mas ainda tem alguns Hungrim para a gente terminar de matar aqui antes de poder comemorar. Depois dessa batalha a gente pode comemorar. Estão chegando. Dá uma acelerada aqui rapidinho. Vamos focar nos grupos que estão quase morrendo, menos de zumbi, né, porque zumbi morre em dois tapas. Fogo! Para os Ancestoros! Os Ancestoros! Atirem esse cara do lado aqui. Deixe que a gente cuida aí dos caras que estão vindo. Peguei os Anões aí pra cá. Peguei os Ancestoros! Vão ser fora da superfície de chegar aqui, eles não têm muita vida, mas vocês vão me dar uma ajuda. Nós demandamos sangue, guerreiros do Dorf! Vão alcançar aqui atrás! Show-me um ataque! Para o Ancora do Carreiro! Aquece os erros! Aquece os erros! Aquece! Aquece os erros! Vão alcançar! Eu sou o Flamengo! Vão alcançar! Vão alcançar! Nós demandamos... Aquece os erros! Mas eu sou o Flamengo! Vão alcançar! Não, vim! Vão alcançar! Vão alcançar! Vão alcançar! Vão alcançar! Vão alcançar! Tá uma revista! Loja! O Novo! Hã! Venha! Acabou-se. E agora fica morto. Os que dão tiro são os trondeiros. Bom, a gente não perdeu ninguém, infelizmente. Vamos executar aqui. Ainda assim, fugiu dois. Não me pergunte como. Sim, eu sou o rei do slayer. Eu cresço semelhante. Será que eu vou perder alguém se resolver o automático aqui agora? Vamos tentar. Tenho medo, mesmo assim. Eu vou salvar porque se morrer o hongrin ou o feiro único ali, né? Eu sou obrigado a voltar, velho. Pensei a ficar muito louco às vezes, mas eu não entendo. Uau! A gente ganhou cinco de spoilers. Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Executou os prisioneiros após as batalhas várias vezes. Agora aqui. Salvar também só por garantia. Beleza. Cinco de spoiler, velho. Rico. Nossa, é que a gente não alcança ali sem ser em marcha, velho. É, vai demorar um pouquinho pra gente poder... recuperar essa aqui com essa corrupção alta, mas tá caindo. Agressor confiante. Confiança geral de sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais dois ao atacar. Dimensão da aura de liderança mais dez por cento ao atacar. Vai roubar o quê de morto? De fato. Você tem um ponto aí. Vamos colocar o quê agora? Redução da perda de vigor é uma boa. Mas melhorar as habilidades de combate do Hungrim também é muito necessário. Bufau os balesteiros. Bufau os lança de... Lançador de projete, de artilharia. Ferronetes, canhão lança-chamas. Canhão lança-chamas eu acho muito estiloso, porque dá dano pra caramba, velho. O que ele libera aqui, ó? Abençoado por... Não, esse aqui. Resistência física para os matadores. Mais força da arma. É, se a gente pegasse aqui rápido, realmente seria muito bom. Eu vou bufar, então, os ferronetes e canhão lança-chamas. Porque eu definitivamente vou querer canhão lança-chamas depois. Só a força dos anões são mais quentes que o inferno, onde caem as vítimas da ingeniosidade da Oi. Beleza. Aqui a gente coloca a runa da cólera e destruição. Enquanto o senhor das runas martela sobre a bigor da perdição, ele molda a runa da cólera e destruição. Causando tremores na terra, ventos de fogo e enxofre. Tá, agora que a nossa renda está em 1700, a gente pode colocar aqui um carinha. Só pra recrutar pra mim aí uma... Galera, e como a gente tá jogando com o Hungrim, né? Vamos pegar esse carinha aqui. Sangue ancestral Grimnir. Este bravo Daui pertence à linhagem Grimnir. O deus guerreiro. E os anões agora tem uma coisinha nova que eu coloquei de mod aqui. Que é a montaria de Shieldbearers e pedra de juramento. Melhora um pouquinho os status dele aí. E essa segunda pedra aqui deixa ele inabalável. Porque os anões tem essa montaria no universo do Warhammer, né? É bizarramente bizarro, mas visualmente é legal. Tá, pega esse daqui só pra gente jogar pro Hungrim lá depois. Porque ele perdeu quatro matadores. A gente liberou esses mineradores aqui. Até que eles são bons, viu? De explosiva. Inclusive eu não li o texto deles, né? Aqui, mineradores de Ekron. Os mineradores do Monte Sangast lutam em honra à memória de sua cidadela Com fúria e paixão inigualáveis. Inigualáveis. Caraca, 68 turnos de acidente? Como assim? Por que que tá tão ruim aqui, velho? Outros, menos 10. Caraca, o que aconteceu com o crescimento dessa região, mano? Calma aí, eu vou tirar isso aqui então pra fazer crescimento. Caraca, velho. O que que é o Outros, menos 10? Outros, menos 15. Corrupção? Controle da região muito baixo. Ah, é a Ordem Pública. Neste ponto faz sentido, né? Ai, como é que era o nome que pedirei? Desculpa aí, João Franco. Eu esqueci de colocar o nome. Cadê? Avalanche ou oi, velho? Vou colocar pros Matadores Gigantes, que eles são os mais sinistros, velho. Avalanche, ruiva. E o Cadê tinha pedido um para os estrundeiros. Zaralhadrores. Zaralhadrores. Ok. Não sei porquê, mas... Zaralhadrores. Vai pro YouTube essa aí? Vai. Com certeza. Vai demorar um pouco, eu tenho um monte de campanha pra subir, né? Das que tá lá, no momento, sendo postada. Assim que acabar as três da DLC, eu tenho que postar do Grom e dos homens lagartos que a gente fez. Depois vem essa aqui. E acho que eu só passo o turno agora. Ainda bem que a nossa reposição é rápida, velho. Eu crescimento tá ruim por causa da ordem pública, mas quando a corrupção abaixar aqui vai ficar mais bom. Puta, mas agora eu tenho o Manfred jogando corrupção. Tinha resolvido, velho. Tinha resolvido. E agora eu tenho o Manfred jogando corrupção do Vampirica. Eu acabei já dos homens lagartos. Porque eu falei que eu não ia entrar em Nagarond porque é a região inadequada, né? Só que eles pulso ali do Vortex. É, eu vou ter que ir lá pular no Manfred, né? Mas primeiro eu vou pegar os Skavens aqui, velho. Skavens se deixar construído por muito tempo vira um problemão, velho. A ordem pública ainda está uma bosta, quer dizer, a corrupção. E eu vou precisar de mais um tempo para recuperar o exército aqui, então... Vem pra cá, passa os matadores aqui que você recrutou pra mim. Eu tenho que cumprir o meu Slayer. Tá, faz aqui um negócio de... Não, de crescimento. Daqui três turnos eu posso melhorar a cara aqui, Kadri. Tem que tomar cuidado porque essa galera do Monte Bombad aqui pode ser que venha pra cima da gente em qualquer momento, velho. Porque eu não confio que os anões ou o Zulfur vai vir até aqui bater neles. Embora eles pegaram o Pico do Grom, não dá pra confiar muito. Mas eu não vou conseguir fortificar aqui agora porque eu quero guardar o crescimento. O que? Acho que eu vou pegar esses mineradores aí, por enquanto, viu? Vamos pegar os mineradores de Ekron. Eles estão tomando atenção pra caramba por causa da corrupção vampírica, né? Nós somos bravos, Mãe. Aparentemente essa facção de Kizaiver está conseguindo segurar bem eles, viu? Uma aliança militar, bicho. A aliança de defesa que é o que há, velho. É... Coloca... Mil e cem. Relenço. Ostermark. Eu vou esperar você gostar mais de mim, velho. Antes da... Daí a gente faz a aliança. Bem-vindo, Dowie. Não provavelmente. Esse aqui ainda vai demorar um pouquinho pra gostar da gente. Você vai beber com a gente. Ok. Faz o turno, vou deixar esse carinha aí na Montanha do Olho Vermelho. Eita, prego. Hoje está demais o Zulfur, né? Esse cara está non-stop, velho. Que isso? Tiltai. Tiltanão. Tô tiltado não, mano. Eu tô tiltado? Obrigado pelo resub de sete meses, João. Muito obrigado aí pelo apoio, velho. Que isso? Temos subs hoje, velho. Estamos demais, velho. E um sub novo aí, né? Tive dois resubbs e um sub novo, que foi o... João e um frango, velho. Estamos... Demais. Comunidade Warhammer aí... Eu, mano, eu faço questão, velho, de carregar a Comunidade Warhammer do Brasil nas costas, porque é isso aí, mano. Só vamos. Vamos carregar aqui, ó. Segundo jogo lançou em 2017, eu tô aqui até 2020 jogando a parada. Quando lançar o trailer a gente vai ter muito tempo ainda, mano. O que você quer, mano? Ah, calma aí. Já vou participar da guerra, já. Aguenta aí. Você é melhor melhorar a cidade pequena pra daí melhorar o crescimento com uma construção? Não. Ih, olha lá. Aí quem chamou? Os aventureiros itinerantes. Gold King Félix. Recentes conversas na taverna local giram em torno de um par poderoso de mercenários. Pô, lógico, né? Depois de ouvir a conversa do cara que matou... 5 mil mortos-vivos com exército de matadores, eu que iria querer participar desse exército, né? Segundo rumores, os dois estão de passagem em províncias vizinhas. Trata-se do famoso matador anão Gold King Gernison e seu companheiro e cronista humano Felix Jäger. Há no Império quem acredite que Gold King e Felix são criminosos, mas a dupla é famosa por ter exterminado alguns dos adversários mais implacáveis das forças da Ordem. Caso o paracete juntar-se sua causa, você contaria com dois aliados formidáveis. Rapaz. Só vem. Chega mais. Gold King Félix oferece serviço. Você conseguiu encontrar a dupla lendária Gold King e Felix enquanto eles passeavam pela província. Depois de umas canecas de cerveja, Gold King revela que está buscando a morte mais heróica possível. Se tivesse falado um pouquinho antes, meu amigo, você teria lutado contra 5 mil mortos-vivos, e você teria sido heróica. Felix sugere que os dois se juntem à sua causa. O matador não mostra muito entusiasmo inicialmente, mas logo se convence de que você pode ajudá-lo a encontrar o fim glorioso que ele deseja. Felix lhe diz em segredo que realmente aprecia a segurança que os números de suas tropas fornecerão. Bora. Beleza. Felix Jäger. Vamos pegar alguns alienadores depois disso, Ruckus. Agora eu posso esclarecer a minha espada e colocar o quilo no papel. Beleza. Quanto que Felix ofereceram para lutar com você, agora a dupla está sob seu comando. E eles vão me ajudar a chitar uns escavings ali, velho. Eles vão me ajudar a chitar uns escavings. A ordem pública estabilizou aqui, está em 0, aqui está corrupção menos 6, mas está caindo. Tem corrupção esquema passando também por causa da osmose aqui de cima. Algo está doido, velho. E o Manfred está avançando aqui para cima de Austermark, velho. Está dry com o Manfred, Austermark e o Kisleven nessa província. Olha que zona. A dublagem do Golta aqui é uma parada surreal, parceiro. Zang, o único streamer de Warhammer. Cara, do Brasil eu acho que... Tem o Hellring que faz aqui na Twitch também, né? Não tem muitos. Menos de 10, dá para contar nos dedos, velho. Mas eu conheço aqui que faz o Hellring. Tinha aquele Jack's Jolteon, mas ele parou de fazer live, aparentemente. Não sei o que mais, mano. De verdade. Tem uns da gringa que fazem em canais pequenos também, né? Mas no Brasil tem muito pouco, velho. Aparentemente eu ganhei um emote pela inscrição que deram hoje. Eu ganhei nas três. É, o emote que eu ganhei do João. Sobre o brilho de Morslieb, isso que eu não gosto de gastar, não. Seus guerreiros estão no coração das terras inimigas, mas nem tudo vai bem. Aparentemente sinistros por aí, como se a sombra de um deus chifrudo observasse até aquela lua cruel. Por exemplo, você foi paralisada pelo olhar Morslieb. Né. Pô, você não alcança ali, velho. Só teremos que esperar mais um turno pra poder atacar com o Gotrik juntos. Também que ele não ganha level, né? Mas é legal colocar ele pra lutar também. Mais um turno ali só, hein? Sim, o Legend, eu já estou ligado porque pega muito avião. Mas é gringo, né? Estou falando Brasil, velho. Estou falando Brasil. A Copa de Prata também foi de base. Ah, a Copa de Negressão. Pode confiar, sim, amiguinho. Com certeza, fazer parte de negressão com o rato. Você ganhou esse emote aí quando a galera deu sub, provavelmente. Cadê? A Visita do Estranho. Eu nem preciso ler esse aqui, mas vamos ler, né? Um forasteiro encapuzado, originário das nebulosas terras de Albem, não tenho pedido a fazer. Sua aparência é sinistra, mas ele garante ter boas intenções. Obrigado, mas não. Alvoroço do caos. Dumens negras se aglomeram ao norte. Arrumou e adquiriu as tribos bárbaras que vinha sombra do caos. Socorro. Firmaram uma trégua em suas batalhas pela atenção dos rios do escuro e agora se aglomeram em um só bando. As hordas se fortalecem, sugando no caos. Parece só uma questão de tempo até que a represa se rompa e a maré da ruína sólha e engula o velho mundo, destruindo e corrompendo tudo em seu caminho. Reúna suas forças, aqueça os músculos para a guerra, erga outras muralhas e convoca guerreiros para sua bandeira. Depois molde-os com a dureza da batalha. Assim, quando chegar o momento da tempestade, talvez você sobreviva. Ah, me convida para a guerra aí, vai. Me convida para a guerra aí que é nóis, mano. O cara está só ganhando dinheiro aí, velho. Na minha cidade a economia dele é forte. Oitocentos, oitocentos. Oitocentos é humilde. A gente vai ter que tacar esse cara aqui. Aí tem outro aqui do lado de fora. Esse aqui vão se matar na gente depois. Você acha que eu vou me derrubar? Eu me derrubo com o Grimnir. Vou deixar a máquina brincar aí com o Goto e com o Félix. Porque eles não vão morrer com certeza nessa batalha. A máquina não pode me surpreender, realmente. Se ela conseguir matar o Goto e o Félix nessa batalha aqui, ela está de parabéns. Eu tenho cinco de cada? Cinco, sim, é, exato. Tá aqui, aqui, aqui. Aí a gente faz aqui. Os matadores gigantes ficam aqui atrás para bater nos Skaven que foram nascendo aqui. Pode pegar os Corredores Noturnos aqui, lançar a Chama Dimensional. Só os Chatonildo. Aqui está o rapaz lindo, maravilhoso. Que tem o tamanho de um humano, né? Como todos os anões, porque por algum motivo a empresa gosta de aumentar o tamanho dos heróis e generais. O que é que a Saga Smith tem algo para cantar sobre eles? Coloque a morte sobre eles! Sim! Mexa agora! Entendido? Coloque os Unstreikers! Fute! Apenas! Nenhum! Apenas o que eles são acessados! Não escurre-me! Não secar! Que é isso! Puxa-te! Para asanças! Apenas! 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 Mãe! 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 Eu! Eu! As unidades! As ruas são feitas! Mãe! Raquel! Han! Relaxa a Mãe! Tem a Mãe! A Mãe! O Cazooke! O Cazooke! O Cazooke! Slaase! iam! O Borg! revelation! A Mãe! Olha para o recém! Vamos pegar esses modders dimensional Agora o rei do ombro é de um ombro. Vamos lá! Os jardins flamiam! Nós estamos sentidos! Atentem! Lá! Agora vamos lá! Não! Não! Pega! Atenção! Os projetos já estão sob o nosso controle Pegue essas chamas aqui Fala João Frango Até mais mano, valeu pelo apoio pelo sub Até a próxima Sim Perceba para atacar! Pega! Atende! 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 Deixe a vingança começar! Atende! 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 Nunca que eu vou alcançar o general deles Pode ir para cá, esse grupo já fugiu Esse aqui também Vem para cá Tudo bem Acabou! Pode desistir Ratinhas! A Gol tem que esta vindo aqui agora Fundo motivado Demorou, mas chegou na batalha Chegou no final Acabou! É uma ordem! No meu urso, eles morreram. Ataca os urros! Vamos lutar, eu lutar em outro lugar! Eu sou o Preservo! Que grande abuso! Eu sou o Preservo! Que grande abuso! Vou colocar aqui por enquanto. Runa da Força. Ao longo que o portado das Runas da Força pode desferir uma chuva de machadadas capaz de derrubar um gigante. Brabo! Se não me engano, você tem que ficar como seguidor, né? Pra você colocar tipo bandeira, eu acho. Ah! 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 Está aqui. Cara que cara vai pro level 3. Os fortes anões são os bastiões do reino. Construções impenetrais erguidas sobre e sob picos de montanhas. Ok. Dava muito sentido. Fica aqui. Essa província vai precisar mais de você. Pois não, Reverso. Para a guerra. Ah! Para morrer na batalha. Traga-me um campeão! minha língua é presta mesmo, as vezes não é sempre posso colocar nosso senhor de exército que recrutei de jose nem lembrava do josé e cometeu um crime Tanto que se eu falar 333 Você vê que minha linguagem já da Não consigo 333 Não consigo 333 1 prato de trigo para 3 tigres tristes Nossa Tô com medo do Kika vai morre aqui Tô realmente com medo De matar todos os meus matadores aqui de cima Tá Ah, foi só a guarnição, tá safe. Clã Gritos, não grita mais. Cana duplo, dobro do poder de fogo, vem com guia sobre como carregar os dois canas ao mesmo tempo. Ah, se sua tripulação soubesse ler. Redução do tempo de recarga, mais 10%. Força de projéteis, mais 10%. José, o lendário guerreiro do martelo. Matador de trolls. Vamos invocar então ele, né, velho? Pera, que ele se mandou muito título, mano. Que tal se a gente faz assim, ó. A gente deixa José, né, vocês já sabem que é o José, tá? A gente deixa José. De acordo com os feitos dele em batalha, a gente nomeia ele. Antes da gente inventar um. Porque até agora ele não fez nada, né? Então vamos aguardar ele ter os feitos de batalha antes de nomear? Deixa só José, por enquanto. Ai... Ai... Tá, eu recrutei aqui uns ganheiros de leãozinhos pro Gotek só pra fazer número. Agora a gente vai ter que voltar lá pra bater no... No Manfredo. No Manfredo. Aqui provavelmente eu não vou recrutar nada, só recrutei agora. Pode deixar isso aqui de renda, por enquanto. Vem pra cá também, hein, Gotek. Tá, vamos aguardar os feitos de José nessa campanha, antes da gente dar o título reverso. É melhor. Bom, agora liberou aqui. Matador. Tendo feito o juramento dos matadores, um Grinão por parar quaisquer esforços para morrer em combate. Beleza. Aí aqui depois vai dar uns bônus para os matadores. Aqui pode colocar... Mestre da Forge de novo, pra ganhar mais pontos de runa. E aqui a gente coloca mais um matador com... Ataque de fogo? Uh, ataque de fogo. É barato, pelo menos. Dois matadores com ataque de fogo. Ataque em área para o matador deve ser pouco triste, né, velho, de tomar um desses. Opa, peraí que eu já abro a batalha aí. Aproveitar que tá passando o turno aqui agora, eu já abro. Ataque de fogo versus o caos continua sendo dano em área, velho. E o caos não tem resistência a fogo. Não todas as unidades, pelo menos. É, e depois dá pra atacocar. Por enquanto a gente vai matar morto-vivo, então ataque de fogo é extremamente útil. Se eu tivesse pego essa runa de fogo... Antes de fazer a batalha com a Neferata, teria sido muito mais fácil também. Infelizmente, o Slave não quer dar um centavo pra mim, né. Estreito, o regime não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos de um povoado com baixa ordem pública. Tá, vem pra cá. O outro pulou pra cá. É, ali tá menos seis, mas tem a guarnição ali, né. E a corrupção vai descer bastante. Ainda tá menos dez de corrupção. Tem que descer bastante ainda. Tá, aqui já tá estabilizando também, cara. Cada que tem dois turnos... Putz, libera só o herói no level máximo dessa construção aqui. Então eu vou ter que fazer realmente esse aqui pra... Liberar o herói matador mais rápido. Se for dependendo do marco... Vai demorar muito. Se eu fosse modder, eu ia fazer um mod para o José fazendo ele no Senhor Lendário. Fizeram um mod de meme recentemente aí que eu desconheço de onde que é o meme. Mas é o Gary ou Bastilodonte. Eu não sei de que canal de Total War que veio esse meme. Mas tem um meme de quando você estiver jogando com os Elfos Nobres e tiver um Arquimago no exército sozinho. Ou com espaço no exército, vai nascer um Bastilodonte no exército dele chamado Gary, do nada. Como que manda as mensagens coloridas? Sei lá, velho. Não é destacando o que você tá falando? Zé, qual a próxima DLC? O que você acha? Cara, eu chutaria um Senhor pra Norska. Norska tem dois Senhores, mano. Só pra emendar no terceiro jogo que é caótico. OURIVES, os anões conseguem manipular e moldar o ouro como se fosse argila mole. E os OURIVES são os mestres dessa arte. Renda aumentada em 8% das minas de ferro, minas de ouro e pedreiras. Continua me seguindo aí, Gotrig. Vem aqui que eu acho que você precisa pular pra cá no próximo turno. Agora a gente pode melhorar isso aqui, pra se proteger dos Orcs ali debaixo. Um crescimento que é bom também. Acho que a gente não vai se furar ataque nenhum aqui por enquanto. Mas tem a facção de Femirs aqui em cima, né? Então pode ser meio tenso. Agora esse aqui pra gente colocar a guarnição. Eu provavelmente nem vou pegar essa região aqui do Manfredo. Embora tenha ouro aqui embaixo, né? O ouro valeria a pena pegar. Eu vou deixar mais dois matadores com dano de fogo, velho. Só pra terminar a passagem de turno aqui, eu já lanço a batalha. Que já carregou. Eu nem sei se dá pra fazer isso, Mago. Eles podiam lançar uma DLC, velho. Krakadraki. Os anões de Krakadraki. E um senhor pra Norska, velho. Se quer a Krakadraki viesse oficial no jogo, ia ser muito top, velho. Porque os anões até agora tem quatro, senhores, né? Um Grin, Thorgrin, Anão Branco e Belegar. Faltam dois. A última seia em busca da dádiva da regeneração, um conciliábulo de jovens arcanistas resolveu mexer com gastronomancia úgrica. Porém, a Krakadra caiu sobre eles, já que invocaram acidentalmente o Bokarra em pessoa. Lambei nos beijos ao notário do banquete com que foram presenteados. O Bokarra devorou os pobres feiticeiros ali mesmo. Ele desapareceu após enunciar uma rota de satisfação. A gente contratei o Parcana e prejudicou os ventos de magia por toda a facção. Meu amigo, ninguém usa magia aqui. Um Grin pula pra cá. Agora a gente constrói isso aqui pra liberar os heróis matadores. Pode melhorar a guarnição. Goutry que pulou pra cá o máximo que puder. Exatamente, cadê? Gostoso e mortal. Tem alguém atacando eles aqui, velho, em Temporhof. Pegando fogo ali, tem alguém fazendo um cerco. Aliás militar, eu dispense. Obrigado. Moinho manual pesado. Os moinhos manuais dos anões são perfeitamente arredondados. Adornados com rabiscos e runas geométricos. Geralmente ligados à valaia. Crescimento mais 10. Uma esfera. Vão vir várias aí. Pode colocar... Os matadores estão só aqui no final, né? Machada de duas mãos. Não, então eles estão aqui. Arma mão... Anoice escudo, patrulheiros... Ué. Nossa, só a última tecnologia que é desmata dois, velho. Aí é muito. E até chegar aqui, velho. 82 turnos. Aí seria muito bom pegar aquela ali, velho. Tá doido, mano. Ó, vamos de... Ordem pública aqui, então. Nossa, olha, 20 turnos também. Ah, então calma, 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 calma. Vamos buffar aqui os anões guerreiros, que é rapidinho. O Manfred deve estar... Ah, ele está sem exército, praticamente. Vai comprar tudo ou vai dar alguma coisa pra Kislevi? Cara, provavelmente eu pego esses dedos aqui debaixo pra Kislevi, velho. Porque... O clima não é muito bom pra mim. Eles iriam ajudar muito mais tendo esse ouro do que eu com esse ouro aqui, velho. E eu vou ganhar muito mais me expandindo pra Norska, que a minha região adequada é congelada, né? Então, Norska inteira é congelada. Graças a moda, né? Porque... No jogo base, Norska é deserto do caos. Pra... Sei lá por quê. Bom, vamos atacar essa aqui já. Fala aí, Frit, boa noite. Fala pela presença, mano. Vamos lá pegar essa aqui, que se eu resolver a minha mãe, um monte de gente. É, eu poderia ter que ganhar também pra Ostermark, com a cidade, com certeza. Mas, sei lá, vamos mandar os caras com dano de fogo, né? Porque eles que vão matar mais aqui. O resto pode ficar aqui. Sobe aqui um, Grimm. Sobe vocês aqui. Espera aqui. Espera aqui você, o de Runas. Senão você se mata depois e ninguém quer ver isso, né? Por que que eles estão defendendo o portão do meio? Nem tô lá, velho. Mistérios. Se aproximar mais aqui, acho que a gente já tá de boa do alcance da torre, né? Então, sem problema. E a parte boa é que eles não tem arqueiro, então a gente pode encostar aqui com os matadores e não dá nada. Vamos lá, quatro matadores com dano de fogo. Estremamente bolados. Vengeance! 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 Deixem-se nas ruas! Deixem-se! Deixem-se! Deixem os rudes! Contem-me! Deixem-se! O Parasídeo espiritual continua pegando nossas unidades. Bom Grimm vem aqui chutar esses guardas da tumba, você consegue sozinho. Opa, esse é um pedaço do chão com ele. Vem aqui pega esses cavaleiros negros por trás. Não sei porque vocês não desceram, mas tudo bem. Vem pra cá vocês, vocês também tem dano de fogo pros explosivos. Agora jogou no lugar certo, jogou no húmero. Vem com a vingança! Vingança! Vem! 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 Ataca na terra! Quando o general está cercado assim, ele toma dano de todos os lados, e tomar dano nas laterais de trás, é mais fácil acertar. Mas os matadores vão matar rápido essa galera. Vem! Vingança! Vem! Vem! Vamos subir mais uns aqui. Não consigo clicar na escada, velho. Alô, escada? Escada.xz fora de funcionar. Vem! 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 Está bem gente, ele está só um pouco machucado. As regras foram fechadas! Nós vamos guardar! O cavaleiro se unirá! Isso vai fazer! Sim! Flores! 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 Flores se unirão! Não tem um! Não tem um! Não tem um! Vem para cá! Kaza Khan Kaza! Esplode as costas desses cavaleiros! Atraque os arx! Eu não vou ficar morto! Isso é uma regrasão! Vem para cá! Quem está no meio quer brigar ainda? Ah! Desistiu! Não tem uns horror da cripta! Nós somos desistidos! Desistimos! Para os ancestros! Flores! Para os ancestros! Vai ocupar. Caçador de vampiros. Nenhum serviçal da aristocracia da meia-noite se atreve a enfrentar o veterano matador. Conquistou vitória sobre os contos vampiros várias vezes. Gema de veneno de dragão. A gema do veneno de dragão foi encontrada na garganta de um draco lendário, Helor Gondrax. A criatura se engasgou com a pedra enquanto voava estatelou-se sobre a sala de jantar dos raflens na hora da ceia. Guerreiros do Passo do Fogo do Dragão. Guerreiros anões. Na fogueira do Passo do Fogo do Dragão, tudo se faz, ou se desfaz. Também é assim com esses guerreiros anões. Resolutos e incomparáveis. Tatuador anão. A habilidade de entalhar runas na pele de anões ajuda a manter viva a chama de Karazhan Khor. Beleza. A gente pode pegar os três, né? Então... Começar com esse aqui que vai ser mais útil. Rei Matador. O Rei dos Matadores é uma fonte de inspiração para qualquer anão, mas principalmente para aqueles que fizeram o Juramento dos Matadores. Ataque corpo a corpo mais 10 para a unidade de matador. Aqui pode colocar... Espurgo da Corrupção. Matadores estão com 71 a ajudar corpo a corpo. Muito bom. Ahn... Beleza, Felipe. Vai lá, mano. Bom descanso. Valeu pela presença. Põe... Na real, tira um de vocês. Pega o Regimento Enomado. Pega o Regimento Enomado e gasta 50. Ô, louco. Runa do Ferro. Ganhar armadura e regeneração. O Regimento Enomado diz que vai ser bom, hein? Tá, 3 turnos para poder pegar o herói ainda. Não vou passar a cidade ainda porque senão o Manfred vai ocupar porque não vai ter guarnição. Então... Por enquanto a gente segura aqui. Até a gente pegar o Drakenhoff, pelo menos. É, o Oster Mark tá comendo cidade, né? Cadê? Então realmente eles estão precisando mais, né? Ainda mais de ouro. Mas enquanto a Drayka estiver viva ali, acho que o Oster Mark não vai aguentar muito não, né? O Oster Mark não vai aguentar muito não, né? Stirland que tá atacando aqui. Hum... O Oster Mark não vai aguentar muito não, né? O Oster Mark não vai aguentar muito não, né? É, acho que o plano de dar a cidade pra galera lá esquece, né? Manto de Gacônico de Friskar. Saquei qualquer região pertencente à seguinte raça. Pele Verdes com exército seguinte senhor. Um em pele de ferro... Pele de ferro. Não, pele de ferro. É que eu tô... Ah, punho de ferro. O livro de Peles Verdes eu já falei... Como juntei com Gringor. Me esturei tudo, esquece. Esquece o que eu falei. Chegou uma mensagem do Grande Rei Torgne Rancoroso. O pergaminho é comprido e mais da metade dele Detalha as diversas hostilidades gravadas no Grande Livro dos Rancores Contra os malditos pele-verdes Uma lista interminável que pesa tanto no coração de Unger Enquanto no de qualquer anão Agora Thorgnin planeja pôr em ação uma campanha Que acerte um golpe decisivo contra os Urks e Grob Para que essa mancha seja erradicada da face do velho mundo De uma vez por todas Antes de tal golpe ser desferido Os pele-verdes precisarão ser enfraquecidos por etapas E a primeira é reconhecer o território deles a fundo Ok Eu posso fazer essa missão rapidinho Com o outro aqui em cima Ele não apareceu em um lugar muito bom Então ele não vai conseguir lutar por enquanto E eu não tenho renda para fazer um exército de prédio Um rimador renomado apareceu em suas terras Enquanto circula pelos povoados Os versos vulgares dele espalham igual a peste galopante Levantando os ânimos dos moradores A ordem pública aumentou por consequência Estrito, o regime não pode ser mantido Sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública Severo, perfeito meu senhor O respeito dos cembrantes e taciturnos Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública Espera, a gente alcança já? Não, por muito pouco E a facção do Alec também está aqui Bechava, a gente está com um pequeno exército ali Bom, eu adorei fazer esse marco aqui Porque ele dá bastante dinheiro Mas faz a guarnição primeiro Pode melhorar o ouro Aqui vai demorar um pouquinho Para poder fazer a guarnição Próximo turno na real A ordem pública já está estabilizando em tudo Praticamente Porque o Manfred aparentemente perdeu a construção Que estava espalhando por osmose Ela está aqui Mas eu acho que ele tinha uns povados aqui em cima Zufber Tinha que ser meu amiguinho Por que você me odeia tanto? Aversão Por que você tem aversão comigo? Nós dois somos anões Tem de nada, mas ok E aqui embaixo? Svarsh Havs Hons Está com a facção do Alec Harkon E o Stirland pegou todo o resto É, deixar com o Stirland também não é uma coisa muito ruim não Desde que eles se comportem Desbravador Sempre há uma luz no fim do túnel Aquilo ali não parece ser no vagalume Passou vários turnos em atitude de usar subterrâneo Liderança mais 5 durante uma batalha de interceptação subterrâneas Chance de interceptar um exército Mais 10% no subterrâneo Esse cara está correndo Deveria mesmo Quem sabe o que está vindo para eles Depois daqui Depois daqui é realmente Correr para Norsk Pegar aquelas duas cidades que ficam do lado do deserto do Khaos E fortificar aquilo o mais rápido possível Porque a gente vai ser a primeira linha de frente contra o Khaos E os seus 20 exércitos Obrigado Beleza Não dá para recrutar ainda o herói aqui Próximo turno Aqui pode colocar isso aqui O Godric que pula para cá A gente vai saquear eles no próximo turno E vamos lá atacar Castelo de Gakenhoff Expulsar esses unguinados daqui Aqui tem mais guarda da tumba Mas a gente já matou um monte Então Beleza, a gente vai atacar daqui Porque esse portão aqui é o melhor para atacar Galera com Rana de Fogo Fica aqui Vocês vão subir primeiro De novo Fica aqui vocês Beleza Um Grim Pode subir Dez escadas Um monte de guarda da tumba para acertar lá Só escolher Uma preula Susto maluco Fica aqui Segundo mês de subs Para não ver mais comercial Super justo Obrigado pelo resub De dois meses Valeu pelo apoio Garanto que agora não vai aparecer nenhum Para você Vamos Go Go We demand Blood E aí vai e toma um Edge, é assim que eu falo isso, seria engraçado. Um peito de peito para os Ancestores! Ele está recolhendo! Sabe-nos! Para os escondidos! Deixem-se acolhendo! Kazu-kan, Kazu-ki-pa! Você é um ator, só precisa ser bonito. Você é um... Você é participado do programa e você fala Meu, você quer participar de um programa? Parece que esse cara aqui vai ser chamado de clone, tá? Seu objetivo é ficar azarando essa pessoa aqui Porque você parece com... sei lá... O crush dela! Wtf! O que você quer? O crush dela! O crush dela! O crush dela! O axe está fora! É um ataque! Escuta-nos! Mandem mais matadores! Não tem nada que nos atrapalhar! Esta é uma ordem! Me aceita! Isso vai acontecer! Vá, vá, vá! Eu sou o Slayer King! Mas o I-King! Vá, vá, vá! A sua honra é a escada! Slayers! Eu peguei os arcos! Fique-os! Os arcos estão vindo! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Isso vai acontecer! Vem aqui com esse 700 de dano de arma! Mano, um Grin com a espada de Kane! É, a espada de Kane! Com esse negócio aqui com aumenta 50% do dano da arma, velho! Ele fica um exército de um homem só, nível Malus! Quem está atirando? A torre? Vamos ajudar os Slayers ali da frente! O negócio está feio lá, velho! No Brasil! Vai, vá! Vai, vá! Vai matar o cavalo e ele tá no puro! Beleza... Vá, um Grin vem para cá! Slayers! Para o vitão! Os clãs se unem! Os clãs se unem! Carrega! Corre agora! Slayers! Climbe! Climbe! Eu te abrigo! Slayers! Slayers! Tava um matador gigante! Sobe aqui também! Eles estão jogando todo mundo ali! Sem dó nem piedade! Slayers! A espada de ferro! 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 Casual! Segura! A espada de ferro! Seja um apetite! A espada de ferro! Com os anjos de ferro! Trata de ferro! Só pra proteger eles, que eu não quero perder nenhum grupo, se possível A torre aqui é nossa Essa aqui é mais uma facção que eu estou quase destruindo e não consegui pegar o Sr. Lendara ainda pra ganhar o Tributo Triste O Sr. Lendara! Eu sou o Sr. Lendara! Eu não vou restar até que minha axa esteja fechada! Eu sou o Sr. Lendara! Eu sou o Sr. Lendara! Eu sou o Sr. Lendara! O Sr. Lendara! Atador gigante! Vai lá! Eu sou o Sr. Lendara! Eu sou o Sr. Lendara! Eu sou o Sr. Lendara! Para todos os homens! Para os Ancestores! Para o Grimnir! Eita pô, caem-me na câmera Eu sou o Sr. Lendara! A ela fica destruindo todo o mundo Mesmo que os golpes não sejam sincronizados acertando um no outro é muito bom ficar assistindo As vezes pega certinha a animação do ataque e fica a animação do cara voando E ai você vai trazer esses Vanspirits ai ou vai ficar só olhando de longe Vanspirits ou Vampiros? As coisas aqui já vão virar história já, os cavaleiros dele também já quase estão mortos Eu geral que você quer a sombra de morcego E esse cavalo morto perdido aqui? Onde você vai amiguinho? Onde você vai cara? Cadê os Vanspirits? Os morcegos já virou história, tinha uns morcegos também né? Não! Traga os Vanspirits! Para os Ancestors de Deus! Não vieram Ai sim, ai sim! Veja a vida deles derretendo Eles estavam derretendo literalmente mas é um pouco mais rápido que os matadores encostas Muito bom Mais uma treta resolvida ai Mais uma treta resolvida ai Tchau, tchau.